Após um trabalho de investigação, foi efetuada a apreensão de 700 gramas de crack, 6 munições, 5 celulares e 10 reais em dinheiro. Este foi resultado de um trabalho realizado pelo serviço reservado do 2º Batalhão de Polícia Militar e pela Polícia Civil. A apreensão aconteceu depois que Denis José Ribeiro Nunes, 25 anos, e Márcio Alves de Paiva, 30 anos, mais conhecido Cascata, foram presos por volta de uma hora da tarde da última sexta-feira no bairro Piauí, em Parnaíba. Eles circulavam neste cargo de placas LWI0063 Parnaíba-Piauí, que a polícia suspeita que tenha sido furtado, pois a placa indica ser de outro veículo, uma pampa. Em seguida, os suspeitos foram interrogados e a polícia resolveu ir à casa onde Denis Nunes estava morando. Atualmente, nós estamos trabalhando justamente com a Polícia Militar e um trabalho de investigação. Denis foi detido com um veículo, com uma placa que, após consultada, deu em outro veículo. Sargento Souza Filho, juntamente com os policiais militares que estão trabalhando nesta equipe, conduziram os mesmos até o segundo distrito. Em seguida, nós recebemos uma informação que na casa do Denis havia droga. Vamos até lá e, ao chegarmos, em consentimento da esposa do mesmo, entramos. E, ao fazermos uma vistoria, encontramos essa quantidade de crack, munições calibre .38, vários celulares e outros objetos. E, agora, serão investigados e, em seguida, encaminhados à central de flagrante, onde os mesmos serão autuados. Existe a possibilidade de que haja uma quadrilha trabalhando junto? Na quadrilha, inclusive, o elemento conhecido por cascata estava dentro do veículo, está aí também detido para prestar seu depoimento. Acredito que sua prisão preventiva será pedida e decretada há poucos minutos. Com a apreensão das munições, foi questionado ao Denis onde estava a arma. Ele não quis declarar nada e Jéssica Suzane da Costa Miranda, 20 anos, companheira de Nunes, também ficou calada. Onde foi que você tirou essa droga? Qual era o destino dela? Melhor para ti. Não vou declarar, não. Faz tempo que você já vendia crack em Parnaíba, já realizava aqui alguns assaltos, é verdade? Com a sua participação aqui no tráfico de drogas, uma vez que foi pego essa quantidade na sua casa. Você concorda com o Denis em vender esse material, o que foi apreendido? Um dos suspeitos da polícia, Márcio Alves de Paiva, 30 anos, o cascata, foi posto em liberdade. Ele é conhecido da polícia principalmente por arrombamentos e roubos a carros. E aí E aí E aí